Fala galera, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao FTV On Demand, o nosso canal de react de futebol aqui no YouTube. Hoje vamos reagir ao jogo entre Iago Bucs e Renan Manhago vs Besouro e Salsa, jogo que valeu vaga para as finais do Futebol e Challenge Cup, sétima edição que aconteceu em Balneário Camboriú nesse último final de semana. Então, se você estiver gostando do nosso conteúdo por aqui, já deixa aquele likezão maroto aí abaixo, se inscreva também no nosso canal para ajudar a fortalecer, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bora para o vídeo, vai começar o jogão, hein? Ih, já começou com o brinde aqui, né? Ai... É ruim só para quem toma. Nossa... Pedrada para baixo, hein? Olha... Tem dois gigantes ali, né? Os dois, Renan e Salsa ali, deve ter um metro e noventa cada um. Os caras são muito altos, mano. Nossa, o Gancinho lá no... Foi para fora, velho, caralho. Nossa, que defesa... Nossa... Tava os dois na bola, ninguém conseguiu fazer defesa. E sacou o Iago... Ai... Ai... Besouro, boa bola. Aí detalhe, a bola do Besouro conseguiu colocar no chão. É o... Quarto ponto... Quarto ponto... Quatro a dois... Salsa e Besouro... Múltiplos de seis... Virada de quadra, tá? Passou... Toma a pedrada, que defesa do Renan, hein? Nossa, outra defesaça, cara. Nossa, gelado. Nossa... Caramba, Iago. Coloca no chão para marcar o terceiro ponto. 3-4 no jogo, vem o Renan para o saque. Estamos ao vivo no canal do Challenger Cup no YouTube e também ao vivo para todo o estado do Paraná, através da TV Euronews. Caralho, os caras estão inspirados na defesa www.atletabrasil.com E garanta o seu guardamento de treino Da maior marca de vestuário e acessórios do futebol e do mundo 6x3 é o jogo Nossa Nossa Que defesa Ah Caramba, subiu muito o Besouro Ela não volta ao sétimo ponto Para Besouro e Salsa Agradecimento especial também, é claro A Prefeitura de Balneário Camboriú Através da Fundação Municipal de Esportes Possibilitando toda essa estrutura Na praia Do ladinho da Roda Gigante Coisa mais linda, cara Aí no detalhe agora Mais um ponto para Iago Porto e Renan 5x7 é o jogo Virada de quadra 7 mais 5, 12 Múltiplo de 6 Virada de quadra Nesta semifinal Renan Saca lá pra cima do Besouro Levantamento Salsa Nossa Que defesa Que defesa Fez o Iago Que isso, cara Absurdo Ainda vem pro Shark Sinistro Sinistro O prédio mais alto Da rola de Balneário Pra pegar esse Shark E colocar no chão Diminuir a vantagem Divisor e Salsa 1 ponto Apenas 6x7 Saque do Renan Toma esse bloque aí, filho Caralho Iago cantou pra ele Quem ama bloqueia Você é louco É maluco Defendeu Passou Devolver Ela vai voltar De graça Vamos ver O que vai aprontar Ah, ele não teve jeito Bela bola Do Besouro Direto de Maceió Colocando essa bola No chão Atravessando Praticamente Eu acho que a movimentação Que o Renan fez Foi esperando O bloqueio do Iago E ele não bloqueou Pra Santa Catarina Em Balneário Camboriú Salsa Levantamento Iago Vem Renan Na diagonal Curtinha Pra colocar no chão Bela bola do Renan Visão de jogo A vantagem Que tinham até então Besouro e Salsa Tudo igual 8x8 Arbitragem Tá ajeitando ali A linha Nosso querido Vini Que pique hein Vini Passada de jogador Hein garoto É que é Vem o Iago Pro saque perna Canhota nela Flutua lá pra cima Do Salsa Besouro Levantamento Salsa Bota essa bola Na pancada de meio fundo Tava lá o Iago Pra conferir Vem ele Pro ataque Pra cima do Besouro Levantamento Besouro no pingo Ficou fácil a leitura Pro Iago né Vem Renan Pegou na rede 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 Subiu demais ali O Iago Mas acabou Indo com sede Demais ao pote Iago Porto Tocou na rede Estão na frente Mais uma vez Um pontinho de vantagem Pra Besouro e Salsa Você que tá ligado No nosso Youtube Na Challenge Cup Se inscreve no canal Deixa o seu like Flertou com o erro Aquele recado todo Que eu sei que você já conhece Muito importante Pra valorização Do nosso trabalho E principalmente Deu defesa Do nosso esporte Ai Com o seu like Contamos com o seu comentário E com a sua participação Olha essa bola do Salsa Merece Não merece o seu like Olha Merece Deixa o like Deixa o like No canal do Futebol e Challenge Cup E no nosso também Que essa valeu Caralho Pediu tempo 3 horas da tarde 8 minutos Verdade Caiu água não gente Caiu areia Nos olhos do Iago Porto Ele foi utilizar Água Pra poder retirar areia Vamos juntos Estamos ao vivo também Pra todo o estado do Paraná Alô TV Euronews Rapaziada Fortalecendo também O nosso futebol Cara pra fora de novo O Ganso não tá funcionando não Errou muito nesse set Principalmente o Renan Principalmente o ataque Passou Vogo Stag Paulada No É com você então Oportante Faz tarde Faça o nome Sabe quem eu encontrei Quem você encontrou O presidente da Dallay Ball Ele Falei Leandro É o seguinte O meu público lá O meu chat Muito bem qualificado Galera boa Sempre Tava lá participando Engajando Vai e vem Vai e vem E like E inscrito Falei Vamos dar de presente Pra eles uma bola E telizag Tome telizaga Falei É mesmo Falou pra mim E eu vim correndo aqui Record de anunciado de campo Perfeito Vamos Ouviu né Você que tá em casa aí Acompanhando remotamente O mais alto nível do futebol brasileiro e mundial Deixa o like Querido Querida Tá bom Vai concorrer a uma bola Sensacional da Dallay Ball Desenvolvida Desenvolvida especificamente Para o futebol E já há muito tempo Dentro do esporte Dallay Ball Tecnologia Qualidade Conforto Tudo pensando na prática Do seu futebol Então você que tá aí no chat Deixe o seu like Batendo 500 likes A gente sorteia Uma Dallay Ball Pra vocês Beleza? Vamos acompanhar agora o jogo Levantamento do Renan Que defesa cara Ai foi Cara não consegui ver se foi dentro ou fora essa bola Apareceu dentro Mas fiquei na dúvida Na moral Deixem um pontinho A favor de Besouro e Salsa Quem vem Pro saque é o Renan É isso A rapaziada Veio em peso Rapaziada Eu quero a Dallay Ball Eu quero a Dallay Ball É isso Esse é o clima Então deixa o seu like Deu defesa hein Ó Pegar o jogo Pegar o jogo Contra o perdedor desse jogo Que tá rolando agora na sua tela Deu tapa lá na Dallay Ball Pra cima Do Salsa Vem ele na pancada Nossa Que defesa do Iago De novo Caramba Nossa Caralho Que sequência do Iago Acho que ele vai ficar com dor de cabeça Depois dessa defesa de cabeça Que foi uma pancada Que o Iago deu Pra poder tentar o bloque Botou essa bola na diagonal Balançou ali o Salsa Pra colocar um ponto de vantagem Mais uma vez Tá na frente Junto com o Besouro Saque o Salsa Pra cima do Renan Levantamento de peito Do Iago Ô daça Tudo igual Tudo igual 14 a 14 15 a 14 Nossa, belíssimo ataque. 15-14 é o jogo, a favor de Besouro e Salsa, vem o Besouro para o saque. Direto de Maceió, deu tapa lá para cima do Iago, vamos ver o que vai aprontar o Timbulz. Na maldade, Sharkzada para baixo. Um parabéns. Parabéns para você nesta data querida, nas arquibancadas, para o Amendoim que disputou a categoria profissional ontem ao lado do Juninho de Santa Catarina. Aniversariante Amendoim, parabéns para você nesta data querida. Muitos anos de vida e felicidades, não necessariamente nessa ordem. E aí a rapaziada da MrJack.bet fazendo aquela ação especial com a galera. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. 16 a 15, vem o Renan para o Shark para colocar no chão e empatar mais uma vez essa partida. Tudo igual, 16 a 16. Rapaziada que é a Dallebol, hein? Mais de 1.800 pessoas simultâneas na nossa transmissão. Um abraço para você. Então, dá a Dallebol. Um abraço carinhoso. Vai ele. No comando dessa emoção nessa semifinal, eu, Pedro Sarmento, daqui a pouco, nosso Narra Gustavo está de volta para comandar. Caso seja nessa quadra a disputa de terceiro lugar, consequentemente, as finais da categoria profissional. O Iago fez a leitura correta, mas não conseguiu fazer a defesa. Pode ser. Que defesaça, cara. Nossa, mereceu. Mereci, depois dessa defesa, mereceu fechar o sete, cara. Loucura com doideira. É a quadra principal no complexo da Challenger Cup, na praia de Balneário. E olha aí. Pô. Mais com... Não sei. Pau. É camisa. Galera tá que ganha. Ó. Boa. Ih, essa foi lá em cima, hein? Tá aí, doide show, fazendo alegria da galera, entretenimento nas arquibancadas do complexo da Challenger Cup, em Balneário Camboriú. Nesse intervalo do primeiro pro segundo set, 18 a 16, a favor de Salsa e Besouro. A 1-7 da grande decisão, a 1-7 de... A arbitragem já solicita ali o retorno. O Renan vai... É do Besouro pra iniciar. Esse segundo set, ao fundo, a Roda de Gantos. E Roda de Gantos. E o Balneário Camboriú. Coisa mais linda. Bela, bela. Coisa linda. Vamos pro jogo. Saque lá pra cima do Renan. Vem ele. Pra baixo. Já começou agredindo. Vai colocar no chão o Renan. E abrir o segundo set na frente. Vai ter que correr atrás nesse set agora, Iago e o Renan, hein? As torres gêmeas. Bola pra cima do Besouro. Salsa vai fazer o levantamento. Vem Besouro. Vem essa bola no meio e devolve de primeira na defesa do Renan. Levantamento de peito. Vem Salsa. Pra colocar no chão e empatar tudo igual um a um. Tá aí, ó. Subiu alto o Salsa. Pra balançar essa bola. Na paralela. Oferecimento Know-How Live Marketing. Toda a galera da agência Know-How. Trazendo sua experiência em produção de eventos em Live Marketing. Pro Challenger Cup. 2x1 é o jogo a favor de Iago Porto e Renan. Vem pro saque agora, Renan. Passou. Passou. Não, não passou. Ela ficou espetada. Ficou um pouquinho baixa. O Salsa não conseguiu passar ela pro outro lado. 3x1. Vantagem de dois pontos. Vem pro saque, Renan. Bizzouro. Nossa, na piscininha. Botou no chão. Botou no chão. 3x2 é o jogo. Na piscininha. Detalhe, a bola não sobe bem o Salsa. Ah, cara. Esse cara já é alto pra caceta. O cara sobe muito ainda. O Salsa pra colocar ela no chão. 2x3. Bota ela no meio fundo, o Renan. A bola de meio fundo é difícil, né? Pra abrir dois de vantagem, mais uma vez. 4x2 é o jogo. Somatório dupla K. 6 pontos. Múltiplos de 6. Troca de quadra. Pra você que tá em casa com a gente ligado no YouTube, deixe seu like. Se inscreve no canal da Challenge Cup. Deixe seu comentário pra quem é sua torcida. Seu nome. De onde você tá falando. Seu CT. Manda abraço pro papai, mamãe, vovó, titia, cachorro, papagaio e periquito. Que a gente dá aquela moral aqui daqui a pouco. Dando aquela lindura de algo. Que agora, né? Na recepção. Abrir a vantagem boa agora, Iago e Renan. Nossa! Que pingo pra trás. Lindo, cara. Do garoto salsa. Nossa! Que bola! Para no ar mais uma vez. O Renan não consegue. Fazia cobertura. 3x5. Levantamento de peito. Iago, Renan, bota ela pra baixo. Usa a fita, bota ela pra baixo. Pra abrir 3 de vantagem. Mais uma vez. 6x3 no detalhe. Pancada utilizando a fita. Agradecimento especial à Prefeitura de Balneário Camboriú. Através da Fundação Municipal de Esportes. Possibilitando a nossa presença aqui na praia pra esse evento maravilhoso. Respira fundo ali, o Renan. Saca pra cima do Salsa. Besouro faz o levantamento. Ah, agora não deu. Marcou bem ali o Iago. Verdade era o Renan. Ah! Ele cabecei essa bola em cima do Renan, pô. E o Renan agora errando menos no ataque do que no primeiro set. Este é o segundo set. O primeiro foi vencido por Salsa e Besouro. Aí no detalhe a Dallebol, né? Vai dar o tapa nela. O Renan. Pra cima do Salsa. Besouro vem o levantamento. Nossa! Ele pegou na rede. Ele ia bloqueando. Cara, você ia bloquear o Salsa. Nessa altura aí, cara. E ele ia bloqueando. Ao vivo também pra todo o estado do Paraná na TV Euronews. Agradecendo a nossa audiência em todo o Brasil. E no caso da TV Euronews, em especial no estado do Paraná. Defesaça do Besouro. Nossa! Quase matou o Renan ali, cara. Olha essa diagonal. Que coisa maravilhosa, cara. Isso é louco. Vem pro saque agora o Besouro. Diminuindo a vantagem pra dois pontos a favor do Iago e do Renan. Levantamento. Iago Porto. Renan. Bate essa bola no meio fundo. O Besouro faz a defesa. Levantamento de coxa. Ai. A Salsa fica espetado. Não ficou boa bola. Ela não volta. Oito a cinco. Oito a cinco pra Iago Porto e Renan. Tô sentindo um cheirinho de tiebreak. Tô sentindo aquele... É. Cheirinho de tiebreak, hein? Tá mesmo. Daqui a pouco o nosso Denis estagiário traz a análise do segundo set até aqui. Bola agora boa do Besouro. Pra colocar no chão. Diminuir pra dois pontos mais uma vez. Neito. Meia oito. Salsa. Bola agora na rede. Nada é feito. Que isso. Estão errando muito nesse set. E mantém a diferença em três, né? Renan e Iago Nossa que ombro Caramba Se eu for tentar fazer isso aí A bola passa direto Ou vai na rede Pediu tempo na hora certa Porque a diferença é grande E Renan e Iago Se faz da meta Para o seu Se encontra aí no canto Da rede Existe esporte Ai passou direto Tem que estar atento Nessa bola 7 a 10 7 a 10 Por que 7 a 10 Porque 7 quem saca 10 quem recebe Essa é a ordem Do jogo Saca o besouro Lá para cima Do Iago Levantamento Nossa Que defesa Cara Que isso Nossa Meu amigo Ele merecia fazer Esse ponto Porque ele fez Uma defesa Absurda Defender esse Shark do Iago Não é fácil não Nossa Cara Que defesa 11 a 7 Agora o jogo Troca de quadra Nos múltiplos De 6 6 Vem o Iago Perna canhota Nela Lá para cima Do Salsa Bisuro Passou de gracinha Passou de gracinha De novo não Ficou espetado Ficou espetado Cabo passando De graça Também Bisouro Levantamento Salsa Pingou Defendeu o Renan Bela defesa Vem para ataque Acelerando essa bola No meio fundo Bisouro Conseguiu chegar Espetacular Nossa Execução perfeita Covarde Vagabundo Calma Calabreso Cê é louco 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 Bela bola do Iago Vem ele para o saque Tapa de canhota nela Peitada do Salsa Defendeu de novo Tá voando o Iago No charque Essa bola não passa Ela não passa Oito doze Quatro Consertada do Renan Não foi tão boa A bola tinha que ter subido mais Três Quatro Três Quatro Pontos É Vão levando o jogo Na maciota O pingou defendeu Pedrada Deu defesa Passou de novo Deu defesa Que isso cara Que absurdo Que levantamento Espetacular Do besouro Caramba Tem que mostrar Esse lance De novo Caramba Que Que levantamento Cara Nossa Deu defesa de novo Nossa O Iago tá defendendo É um absurdo Segunda Vem Bizzouro Joga muito Joga muito Bizzouro Mas pra isso Eles precisam fazer Aquela Magiquinha Tirar um coelhinho Da cartola Se reinventar Dentro da partida Pra poder empatar E virar esse jogo E aí garantir Essa vaga Não é sequência Boa É uma sequência boa Vizzouro E Salsa Era uma confiança No jogo Ó Tão defendendo Bem Após o pedido De tempo Pegou na rede Assinalada Pela arbitragem Ponto Pra Iago Tem os erros Que tem que evitar Rede do Salsa Porque senão complica Rede do Salsa O Iago A linha Ali Com o Renan Vem o Salsa Pra baixo Cravou Meio que Diagonal média Vai Diagonal média Caralho Por que Diagonal média Pra trás Porque ele tava No meio da rede É o mais conhecido Como paralela Né Mas Eu só considero Paralela Se vai na paralela É não E é diagonal mesmo Só que É diagonal É diagonal Tatu Só falta Nossa Nossa Ele tirou Vamos lá É É o cara Já passa Isso é louco O cara Passa muito Da rede Esse cara Esse cara faz parecer Fácil Na moral Faz parecer Muito fácil Ele olhou Antes Caramba Na marcação E colocou No chão Agora combina Com o Besouro Ali a estratégia Que vão seguir Os dois Lembrando que Besouro e Salsa Vieram da chave Dos vencedores Não perderam ainda Na competição Paulada Pra baixo Sharkizada Bela bola No shark Agora do Renan Pra vibrar Bastante Pancada Pra baixo Se pega No chão Direto Rapaz Era papo De caçar O núcleo Da terra O que vem Antes do núcleo O manto Hein? Que é isso Aula Aula de geografia Gratuita pra você Vem Besouro Salsa Levantamento Besouro Pancada Pra cima Do Renan Não consegue Fazer a defesa É o décimo Terceiro ponto De Salsa E Besouro Olha no replay Que pancada Lá do Besouro Na diagonal Tem jogo ainda Tá Dá pra buscar Completamente As chances Do Renan De fazer a defesa E voltando A diferença Pra dois pontos Salsa Varia lá Pra cima Do Renan Mais uma vez Vem ele Pro ataque Pancada Pra cima Do Salsa Passou de gracinha Vai perdoar Agora não Deu defesa Ai Que beleza De ataque Nossa Tem jogo ainda Tem jogo ainda Um Diferença Vai colocar Vai colocar no chão Diminuir a diferença Pra um pontinho Um pontinho De diferença Vai tirar ali A areia do rosto O Salsa Estagiário A diferença Que foi de cinco pontos Cai pra um No momento Meninos 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 Conseguindo acompanhar Esse momento Da partida O Iago Porto E o Renan Mas eles precisam Triplicar agora O cuidado Virar essa bola Pra poder dar uma respirada Ou caso contrário O caldo Vai ficar ainda mais grosso Vai entornar Vai entornar O caldinho Senta no pudim Vem Salsa pro Saki Lá pra cima Do Renan Levantamento Olha o Renan Pancada pra baixo Essa bola passa Essa bola cai Dois pontos De vantagem Novamente No placar Dezesseis Quatorze Pra Iago E o Renan Estagi É aquela bola Que a gente acabou De falar Matar o décimo Sexto ponto Pra poder dar Aquela respirada E ir pra fase final Tranquilinho Ou não tanto É Tranquilinho Nem tanto O saque agora É do Renan Já tava se preparando Ali o Iago A arbitragem Corrigiu Vamos ver O que vai aprontar Ali o Renan Pé direito nela Lá pra cima Do Salsa Besouro Levantamento Vem o Salsa Nossa Defesa Pegou Caralho Ai tá lá O Iago Ih que perfeito Nossa Caralho Meu amigo Que lance lindo Cê é louco Cê é louco Bola lá pra cima Ai Devolveu Que hora Que hora pra cometer Bateu o erro Desse Puta merda Bem estranho Acabou furando Ali Bateu na outra Perna Lance bem confuso Agora 16º ponto Besouro E Salsa Vamos ver Vamos ver Que é pronto Agora O Besouro No saque Lá pra cima Do Renan Mais uma vez Pode fechar O 7 Nossa Errou a defesa Cara Tudo igual Senhoras e senhores Bem posicionado E errou a defesa Nossa Bora Bill Bicho tá pegando Sim Pra todo gosto Perfeito Então vamos voltar pro jogo Então Adquira já a sua beatbag Com 10% de desconto lá no Instagram da Atleta, tá? Enquanto isso Vamos de semifinal Tiebreak Salsa e Besouro Iago e Renan Tudo igual Um a um Primeiro ponto do Tiebreak É de Salsa e Besouro Lembrando que esse set especial Desempate Melhor de 15 pontos, tá? Ah, 14 a 14 Aí o céu é o limite Beleza? Quem vem pro saque agora Agora o DJ da Arena mandou bem, hein? Esse sertanejinho me pega legal Pra dançar agarradinho Se você tá ficando é maluco, rapaz Se você tá dando Ó, pro jogo que é o que interessa Nossa, que beleza, hein? É uma bola agora do Renan, hein, cara? Belíssimo ataque Se não me engano Essa bola pra trás Pra arrancar alguns aplausos ali Nossa Olha Que coisa linda Boa bola do Renan Se seguirmos a risca Da primeira semifinal Quem venceu o primeiro set Acabou eliminado Quem venceu o primeiro set Que foi o Besouro e o Salsa Será que o Iago e o Renan Viram o jogo Assim como a Maurício e o Ninho Será? Será? Passou de gracinha Nossa Caramba, essa bola foi dentro Lá ele Pro Max Cara, ele Foi no limite Foi no limite 2x1 É o jogo a favor De Iago Porto E Renan Manhago Levantamento Besouro Bota a boa Bola Deu defesa Nossa Conseguiu fazer uma defesa Mágica Absurda Passou Nossa Nossa Tudo igual 2x2 2x2 No último 7x7 Desempate Aí o Salsa já levanta os braços Você viu aí no replay Não fui eu Pedir o tempo Pedir o tempo? Vamos voltar para o jogo Tirou a água Do rosto ali A água não gente A areia Estou cismado Eles usam a água Para tirar A areia do rosto Nossa Boa bola Boa bola agora do Salsa Troca de quadra 3x2 Lembrando que a troca No tiebreak É feita nos múltiplos de 5 E ó O peixe está na área Romário Faria Está na casa Para poder acompanhar A decisão Da categoria profissional E também da categoria Stars Maior Uma defesa espetacular É um ataque Piada Vem o Salsa Para o saque 4x2 Nossa Muito tranquilo Cara Só se parecer muito fácil Ah não Nossa Ele sobe muito Sobe demais Olha isso Puta merda Cara É um absurdo Agora o ganso Funcionou Ele está buscando Essa bola Desde o primeiro set Agora ele acertou ela 5x4 4 Iago e Renan 6 Besouro e Salsa Isso 5 Besouro e Salsa Agora sim Coisa linda Vamos lá Renan Essa bola lá Para cima do Besouro Salsa levantamento Vem o Besouro Que pedrada E defesa absurda Vem o Iago Porto Pingo Deu defesa de novo Nossa Que isso Cara Os caras jogam demais Que isso Absurdo Nossa Que loucura Eu estou até agora Curioso Como é que o Iago Subiu nessa bola de char Que não pegou na rede Porque a bola Já estava passando Ele foi muito alto E não encostou na rede Que loucura É tudo igual Se tem uma coisa Que não é caso Do acaso Bem marcado Em cartas de tarot Que isso Jogador Agora você malou É o equilíbrio Dessa partida Não é caso Do acaso Alto nível Aí do defesa Tranquilo Iago Levantamento Nossa Que isso Cara Esse moleque Tá um absurdo Olha isso Chegou nela o Renan Bom levantamento Iago Renan Vai passar lá no pingo Se desequilibrou Volta pra posição Vai tentar bloquear Nossa Velho Os caras estão defendendo demais O ataque Do besouro Que jogo Que jogo É louco Seis a cinco Seis a cinco É o jogo Que tem vantagem O besouro e o salsa Ah não Nossa O Renan Não consegue Passar essa bola Sete e cinco Vantagem Pra besouro e salsa No tiebreak Num momento importante A recepção dele Foi ruim O Iago ainda Consertou E ele Fez o ataque errado De todas as decisões Do Challenger Cup Tá comendo Ai De novo não Cara Saiu do jogo o Renan Pedir o tempo Porque Saiu totalmente do jogo Pô Tá aí o QR Code Na tela Deixa ele um cadinho Vamos ver uns dois Três pontinhos Com ele Pra galera Já abrir a sua conta Na mrjack.bet Tá Vamos ver o que vai aprontar Ali o Renan Bota essa bola Lá pra cima do salsa Ah não voltou Deu defesa Mas não deu levantamento Diminui a vantagem Pra dois pontos O Iago Porto E o Renan De graça Tá distante da rede Passou de graça Pode diminuir a vantagem Agora pra um ponto O Renan E assim foi feito Assinalada a rede Do Besouro É O tempo valeu né Pegaram o jogo de novo De cinco Somatório Oito mais sete Se a matemática Não mudou É quinze Quinze É múltiplo de cinco Então troca de quadra Vem pro saque Iago na canhota Iago Porto Levantamento Peitada do alto Nossa Que defesa Ai Pegaram o jogo Iago Porto E o Renan Tiraram a diferença De três pontos Depois do pedido de tempo E conseguiram fazer valer A pausa solicitada Pra se ajeitar Tudo igual Oito a oito Vem o sal Nossa Defendeu de novo Ai Quase Tô pra fora O Renan Não conseguiu chegar Nove a oito Pra dar uma acalmada Nos ânimos De Iago e Renan E falar assim Ô Ô rapaz Ei Tem jogo Calma Vem na perna Canhota Agora O Salsa Pra cima Era o besouro Que tava no saque O Salsa conseguiu fazer a defesa Essa bola voltou de graça Vem Renan Manhago Defendeu o Salsa Nossa Que isso Deu defesa de novo Passou Nossa Deu defesa de novo Que rali Fora Ai Forçou Nossa Que ralizinho gostoso Arrancar alguns aplausos Da arquibancada O besouro Ó Já deu tempo Pediu tempo Pediu tempo Pediu tempo Pra você se inscrever Ah Não deu tempo Daqui a pouquinho Vou colocar de novo O Salsa tá indignado Ali Renan e Iago Tão querendo o jogo Saíram antes ali Nossa Que bola Belíssimo ataque Tirando qualquer chance De cobertura Do Renan Tirando defesa Também do Iago Boa bola Agora do Salsa Pra passar na frente Mais uma vez 10 a 9 Vem Salsa Saque com a perna Canhota Lá pra cima Do Renan Jogo tudo sendo feito Nele Ah Errou O levantamento Ficou ruim Que hora Rapaz Eu esqueci de olhar Como é que tá Nossa meta de likes Quero saber Se a galera Tá chegando forte Ou não Se eles estão Como sempre Respondendo As suas expectativas Calma aí Galera Mais de 1.800 pessoas Presente 408 likes Falta muito pouco Pra gente sortear Uma Dalé Ball Com 500 likes Tem sorteio De uma Dalé Ball Pra você Que tá no nosso Na bola Muito forte Esse ataque Mesmo que o cara Esteja bem posicionado Na defesa Fica muito difícil Defender Comentar Participar E principalmente Deixar o seu like Na nossa transmissão Beleza Último dia De futebol E Challenger Cup Vai ter sorteio De Dalé Ball Se chegar nos 500 Tudo depende De vocês Dentro de quadra Só depende Desses 4 Vamos ver O que vai aprontar O Salsa Que defesa Maravilhosa Nossa Iago Iago Ele tá Crack Nesse pingo Pinguim Largatixa Morta na parede Deu defesa Deu defesa De novo Ai Iago Porto Ai Rede do Do Besouro Assinalou ali A rede também Do Besouro Nossa Cara Mas Se tivesse Tido O toque Ou não Não importa O Iago Botou do outro lado Botou no chão O Iago Botou no chão 12 e 11 Passou Passou Não Não passou Esquece que ele vai muito alto Ele pega essa bola Lá em cima na rede Mas deu a impressão Acho que ele ia passar Jogo pegado Lá pra cima Nossa Melíssimo ataque E os dois Estavam ali O espaço era muito pequeno Que ele tinha Pra poder atacar essa bola É o Jogam demais Será 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 Quem vem pro saque Agora é Renan Tapa de direita Nela Lá pra cima Do Besouro Cada hora Estão fazendo o jogo Em um Cada hora Estão fazendo o jogo Em uma Belíssimo ataque Do Besouro Essa bola de segurança No meio fundo Se piscar o olho perde Nossa Que defesaça Consertou Fora Nossa Cara Joga essa bola Pra fora Caramba Nossa Caramba Que hora Que isso Cara Aí mata a gente Para o saque O Besouro Quatorze iguais Vem ele com a perna Canhota na bola Bola lá pra cima Do Iago Vamos ver o que vai aprontar O Iago é rede Rede do Besouro Rede do Besouro O Iago tava longe da rede Mas também Não teria problema Se o Besouro Não tocasse na rede Porque o Iago Colocou de charque Pro outro lado Seria ponto De qualquer forma E agora Vem Renan Vem com a perna direita Pode ser o último Ponto da partida Respirou Renan Sacou lá pra cima Do Salsa Levantamento Besouro Vem o Salsa Nossa O Iago assustou ele Cara Pra fechar o jogo O Iago assustou ele Cara Que jogo bom Não jogasse Jogasse É louco Cara Valeu muito a pena Jogaço E aí Se você curtiu Já deixa aquele likezão aí Fechou? Tamo junto Até a próxima